Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alepo, você está no LPM Play E se liga só galera, começando nosso vídeo, nosso primeiro vídeo galera, de Brawl Stars É isso mesmo garoto espertinho, galera, o grande lançamento dessa delícia Vamos nessa aqui galera, vamos jogar então uma partida aí Vocês viram que galera, tem zero troféus, você é louco Hoje aqui é a primeira partida galera, que a gente vai fazer aí O áudio tá, é o áudio do jogo aí, Bully tá, vamos nessa aqui O áudio do jogo Bully, a internet aqui quase caindo já de sacanagem Vamos ver, vai vai vai, pega as gemas pô Pega a gema, pega a gema, pega a gema Pega o cara, pega o cara, pega o cara pô Caraca galera, novo jogo aí, febre aí mano O sucessor do Crash Royale Mata ele, mata ele Vai que dá, vai que dá Ó a gema, ó a gema, ó a gema Pega a gema, ó o cara aqui dando surpresa Mata o cara, mata o cara Putz, errei, errei o tiro, caguei, caguei, caguei O cara tá escudindo a grama galera, a graminha da miséria O carinha vai atirar em mim mano, você é louco? Dá o especial no cara, dá o especial, dá o especial Se ele vir ele toma Se vir ele toma Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o maluco mano? Então, quem é a garota mais rosa na escola? Hum Tomou, tomou, tomou Aí tomou, aí tomou O maluquinho deu especial em mim também, cagou O cara aqui, o cara aqui, ó Ele tá se curando o cara, pô Tirando o cara aí O cara tá escondido, mano Toma Contagem que ele... Ó o cara escondido aqui, mano, surpresa O cara, o cara escondidaço, mano Toma especial aí, aí, levei Levei um carinha, mano Tomou, tomou, tomou Tirando o cara aí, mano O cara vai morrer Tirando o cara aí Aê, caramba Partida encerrada, hein, meu Tá pipoco, mano Caraca, o cara que ganhou ainda Ah, molecote Primeira partida com vitória, meu Vamos ver o cara aqui no Recompensa em fichas Bora lá, hein, galera Mais uma partidinha aqui, mano Ixi, o caramba O cara já tem aquele personagem Ixi, o cara comprou, galera Aí cagou Pega as gemas Pega as gemas Ixi, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Para aqui, mané Pega o cara, pega o cara Mata o cara O cara vai morrer Vou morrer antes de matar o cara Pega o cara, pega o cara Ó o Chocos aqui fugindo Caramba, acertou um dano Aê, recuperou a vida, recuperou a vida Olha o cara escondido aqui Tomou Os caras ficam escondidos com frequência, galera Caramba, errei aquele tiro É o tal do mula, é o tal do mula O cara tá X, o cara Tendo um X1 aqui, mano Cagou, cagou, cagou Tapinha, acertou dois Acertou dois caras, galera Vai Tomou, tomou, tomou Os caras tá quase morrendo Tá quase morrendo O cara aqui, o cara aqui, João O cara tá se curando, mano Deixa o cara se curar não, jovem Vai, vai Vai Mata os dois, mata os dois Aê, foi um Marginal caiu, Marginal caiu Ruxando o cara, ruxando o cara Outro morreu, outro morreu Volta, volta, volta Volta, volta, volta O cara veio com tudo aí, galera Veio com tudo aí, já morreu Caraca, o jogo tá muito top, galera Pega o diamante aí, pega o bagulho aí Contagem regressiva, mano O cara tá escondido aqui, Marginal Contagem regressiva Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Ó, especial, especial Tá na fé, o tirão, o tirão, o tirão Partida encerrada, hein, galera Caraca, mano Deixa eu ver se ela tá gravando, galera Aê, filhote Pode ir dar um bug Olha lá, eu fui o craque, hein Jogou mais uma partidinha aí, galera Aê, aumentamos classe 2, meu O cara vai querer jogar de novo, será? Aê, molecote Essa aqui é a última, tá, galera O vídeo não fica muito longo aí, meu Só o nome dos caras, mano Aumentou a classe, hein Aí ferrou, hein Pega o diamante Ixi, os caras já vão pegar o diamante, mano Aí cagou Ixi, os cara é bolado Esse cara aqui é doidão Ferrou de vez Esse cara aqui é doido, mano Acertou, acertou os dois Acertou o outro ali O cara tava escondido Pega, 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 pega Pegou o cara, aí cagou, mano Pega o cara, pega o cara O especial já tá vindo Cadê o cara, cadê o cara O cara vai morrer, mano Não puxa ainda não, puxa ainda não O cara tá escondido aqui, o trouxa, mano O cara escondido aqui, ó Filha da mãe Caraca, acertou um especial em mim, mano Cagou, cagou, cagou Aí cagou, cagou, cagou Recupera a vida Volta, 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 pô Volta que esses caras aí é doido Putz, tomou, galera Essa partida aqui vai ser fogo, mano Vai ser eletrizante Caramba, o cara tá acertando um especial, mano Ixi, o cara tem um bagulho mais boladão, mano Ferrou Olha, olha o ataque do cara, mano Pega o cara, pega o cara Quase morreu, quase morreu Tamo ganhando, tamo ganhando Esse cara aqui é doido, mano Pode morrer mais não, ó Morreu, trolou Caramba, o cara tem míssil, mano Tomou Eita, filha Quase morri, quase morri, mano Aí, morreu, morreu, morreu Ô diamante aí, mano Putz, cagou, cagou geral Deu bom, deu bom, galera Deu bom Dá um tiro no cara aí, dá um tiro no cara Dá um tirão, dá um tirão Putz, vai estar dispensando aquele cara Tinha morrido, mano Caraca, mano No final a gente ganhou ainda Quase que ia dar merda, hein, mano Ih, rapaz Que ruxa ainda, mano Segura esse tempo aí, João Segura esse tempo aí, João Foge, foge, foge Por que eu ainda estou aqui? Aê, caramba Caramba, essa partidinha aqui foi tenso, hein, mano Três vitórias consecutivas, hein, galera Vocês viram que aqui, olha Isso aí é louco Vocês viram que o bagulho aqui estralou, né, galera Agora não vou jogar mais outra partida seguida, não Caraca, galera Foi top, hein Olha Olha os troféus Em breve dá pra abrir até uma caixinha, ó Vamos ver Tem um baguete aí, deixa eu ver Deixa eu ver se você está gravando Moedas Pontos de poder Atualização desbloqueada Ganhando isso aqui também Novo personagem aí, galera Nita Foi top, hein, galera Olha aí, ó Esse maluquinho se libera depois Você é louco, mano Vai ter que ter mais troféus, né, galera Conforme os troféus que você vai ganhando os negócios, né Foi top, hein, galera Você é louco Olha, abri essa Essa pessoa aqui, mano Olha que da hora Saúde 3.800, mano Esse aqui é quanto? Dá pra fazer até o upgrade, vocês viram, né Que top Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E falou Deixa o likezinho aí, galera Tamo junto Tchau